Nada vai atrapalhar nosso trabalho, hein? Em cima dos caras, cabeça boa, responsabilidade, é agora nossa hora de novo, hein? Mais um domingo a gente junto, vamos fazer com que a gente venha treinando, não muda o objetivo nosso, beleza? Boa sorte a todos, vamos com Deus, beleza? Fecha aí, Petrinho, fecha aí, Petrinho. Ó, vamos dentro dos caras aí, nós que nascei 3x0 lá, o que que nascei vai morrer. Hoje é hoje, hoje é hoje, né? Não pode entrar em campo, não, não, nós já ganhou. Ganhamos de 3x0 não, mas vai ter que ir em cima dos caras. Vamos lá na sua camisa e vamos aí, monecada. Vamos aí, velho, vamos aí. Nem lembra do primeiro jogo lá, teve que ir de vindo lá pro jogo. Então vamos aí, velho. Não tá ganhando, vamos entrar de salto alto, não, 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 não. Então, ó, vamos entrar com a mesma intensidade, hein? Então vamos aí, monecada. 1, 2, 3, 4. A nossa acção, nós que a gente vai ter novos bom, Venha, na nossa fé, sempre que gostar, assim a sua função. Obrado, pregão, pregão, pregão da sua vez, A gente vai ter novos de Deus, que a gente vai ter noção. Vai mais mal, amém. Ave Maria, sempre graça e o louco. Vida do nome do Norte, não é, vida da fúria do nome do Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, ao dar pro nosso redão, Amor, não é, não, 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 não. Vai, Pedrinho, vai, não, 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 não. Eu tenho que crer, mas é Deus, filho de Deus! Eu tenho que crer, eu tenho que crer, a minha vida, o meu destino, em suas mãos, e seja bem, eu posso voltar! Vai crescer, vai crescer, vai crescer! O Senhor é que crer, mora em ver! Semifinal! 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 Dá um recado na câmera aqui, dá um recado na câmera aqui. Valeu a todas as torcidas aí de nós, ninguém acreditava na gente, e a gente agora semifinal. É Noroeste! É Noroeste! A gente é Noroeste! E hoje é Noroeste! Nós agradecemos a Dona Leite! Nosso final! Nosso final! Nosso final!